Papá, 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 parasita de olho em nós Boa fase, pré ou vive pós Tumultuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Papá, parasita de olho em nós Boa fase, pré ou vive pós Tumultuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Ah, os moleque é liso A história começou assim, vi os vida louca contando din-din Um rapper gringo e brasa no plim-plim Vou escrever uma história pra mim assim Vou visitar esse shop, adquirir umas peças da Op Lançar um carro, nome Amarok, um tênis Nike de modelo choque Adquire Calvin Klein, a turma é la costa e as notas que vai E antes que o bronze sai, o ouro e a prata e a benção do pai Anota aí, pode escrever Os humilhados sempre vão vencer E se você paga pra ver Estou ao vivo aqui pra te dizer Papá, papá, parasita de olho em nós Boa fase, pré ou vive pós Tumultuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Papá, parasita de olho em nós Boa fase, pré ou vive pós Tumultuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Ah, os moleque é liso